Muito bem, então vamos fazer a configuração aqui no Betaflight do nosso Tiro 79, né? E deixa eu mostrar um pouquinho aqui, moçada. Eu já mostrei isso em outro vídeo, mas apenas para certificar algumas configurações aqui do nosso FlySky FSI 6 que eu estou usando nesse drone aqui no Tiro 79, tá bom? Bom, então vamos ligar aqui o rádio rapidamente e vamos dar uma olhadinha aqui. Eu já criei já o modelo, que é esse aqui, o Tiro 79, que eu mostrei anteriormente. Nós vamos certificar o seguinte, nós vamos vir aqui em System, ok? Aí nós vamos descer aqui em Rx Setup, tá? Vamos ver aqui se em AFDS 2A, que é o modelo do nosso protocolo, do nosso receptor que eu estou usando aqui, que é o FSA 8S, né? Se ele está em ON, né? Então está em ON, beleza? E PPM Output, nós vamos ver aqui, ó, se ele está em OFF, beleza? Então, só isso, tá? Nessa página aqui, tá bom? Vamos dar uma olhadinha aqui embaixo, se tem mais alguma coisa, não. Aqui, ó, em Setup, nós vamos clicar aqui em Setup e nós vamos vir aqui em Auxiliar Channels. Clicou aqui em ON, OK. Eu selecionei aqui, ó, para o canal número 5, o SWB, que é essa chave aqui. Por quê? Porque ela só tem... O FlySky FS6, ele só tem uma chave de três posições. A gente precisa de uma chave de três posições para selecionar os moldes de voo, tá? Então, eu vou deixar essa chave aqui, a B, para armar o quadricóptero. Beleza? Então, eu já coloquei aqui. Lembrando que toda vez que você mudar, para salvar, tem que apertar Cancelar aqui, né? Cancel e segurar, tá? Até você ouvir o barulhinho. Beleza? Bom, e no canal número 6, que é aqui, eu coloquei a SWC, porque aí eu tenho três posições. Fechou, então? Só isso, tá? Por hora, só isso. Então, se você salvar, né? Se quiser salvar alguma configuração, Cancel, segurar até o bipzinho. Beleza? Bom, vamos ligar, então, o nosso Tiro 79 no computador. Beleza? Então, o Tiro já está ligado e também eu liguei a bateria, tá? Então, primeiro eu liguei o rádio, depois eu liguei o Tiro no computador e liguei a bateria também, que já já nós vamos saber o porquê, tá? Vamos vir aqui em Conectar. E o esquema aqui é o seguinte, pessoal. Vocês vão fazer... Vão deixar... Procurar certificar-se de as configurações estarem semelhantes às minhas se você for usar o FS6. Beleza? Então, só isso, tá? Bom, vamos vir aqui, então, em Opções. Você vai calibrar aqui o acelerômetro, tá? Então, você vai deixar o seu drone em uma superfície plana, tá? E vai apertar aqui em Calibrar Acelerômetro. Você vai vir aqui em Porta. Se você estiver usando esse mesmo receptor que eu estou usando aqui, inclusive o link dele está aqui na descrição, nós vamos fazer o seguinte, ó. Você vai deixar aqui em Configurações. Essa daqui, pessoal, essa configuração de USB, você nunca mexe, tá? Porque é ela que é onde você espeta o USB no seu drone, tá bom? Então, você nunca mexe, tá? E aí, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos vir aqui, ó, em UART2 e colocar aqui em Serial RX, né? Em Ativado, tá? Porque a gente fez aquela configuraçãozinha que eu mostrei anteriormente de instalação do receptor, tá? Aí, você vem aqui em Salvar Reiniciar. Ele vai reiniciar. Depois, você volta aqui e reconecta ele. Sem problema, tá bom? Beleza? Tranquilo? Então, você vai deixar igualzinho que está aqui. Configurações. Aqui na parte de Configurações, ele já está em D-Shot 600, tá? Nós vamos rolar a página aqui, ó, até chegar aqui em Receptor, tá? Ou Receiver, pode estar no seu, se estiver em inglês, tá? Você vai vir e certificar se ele está em Receptor Serial, Serial, Specsat, S-Bus, Sum, MD, tá? O mais importante aqui é S-Bus, aqui está selecionado aqui, tá bom? E aqui, aqui embaixo, você vai colocar iBus, que é o protocolo que a gente vai utilizar para o FlySky FS6, tá bom? Só isso, tá? Você vai deixar aqui, o restante eu deixei praticamente tudo do jeito que veio aqui de fábrica, tá? Eu sempre procuro deixar do jeitinho que veio de fábrica, tá? Aí você vai vir aqui de novo, salvar e selecionar. E reiniciar, tá? Rebutar. Aí nós vamos vir aqui, Receptor. E aqui o Receptor, a primeira coisa que nós vamos notar é o seguinte, se os comandos estão certos, tá? Para frente, né? O acelerador, o YOL, né? Para os lados. Você vai verificar isso, tá? Verifica também as chaves, se elas estão ativando, tá? Eu já fiz isso anteriormente, a minha já está tudo configuradinha, tá? Três posições, tudo bonitinho. Beleza? Se não tiver, se estiver em... Por exemplo, se você estiver dando Roll e ele está dando outra chave, outro comando, certifica se ele está em AETR1234. Senão você vai mudar. Colocar essas siglas aqui, aqui, tá bom? Então isso aqui, você vai descer aqui, né? Beleza. Modos de voo. Eu já mostrei como você coloca os modos de voo, tá? Para, nesse caso aqui, eu deixei no modo de voo, na auxiliar número 1, que é esse aqui. Eu achava de duas posições. Eu deixei para armar o drone. Tá vendo? Ó, tá indo lá. E Angle e Horizon, eu deixei na segunda e terceira posição. Ou seja, a primeira aqui, ele está em Acro, tá? Ou seja, o drone vai ficar no modo acrobático. Bateu aqui, ele vai entrar em modo Angle. Ou seja, Stabilized, tá? E terceiro aqui, ele vai entrar em modo Horizon. Tá bom? Beleza? Sem problema. Tá bom? Motores. Aqui na parte de motores, moçada, sem as hélices, tá? O drone está sem as hélices. Você vai vir aqui embaixo, e é por isso que eu pedi para colocar a bateria, tá? Você vai clicar aqui, eu entendo os riscos, tá? E aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos verificar, vamos aproveitar o ensejo aqui, que o drone está aqui, e vamos ver para onde está rodando o drone. Lembrando que o giro, que você olhar aqui, olhando o seu drone de frente, o seu drone físico aqui de frente, ele tem que estar com esse sentido de giro aqui, tá bom? Então, o motor número 1, você vai clicar aqui, beleza? Ok, o meu está ok. Número 2, que é esse aqui. O meu número 2 aqui, ele está girando ao contrário, ao invés de girar para dentro do drone, para o centro do drone, ele está girando para fora, igual esse aqui. Então, está errado. O número 2, eu tenho que ajustar no BLHead. O 3, está bonitinho. o 4, também está girando bonitinho. Ou seja, somente o meu número 2, que eu vou ter que mudar lá no BLHead. Daqui a pouquinho, a gente vai ver como é que faz isso. Tá bom? E só para ficar bonitinho, os 4 de uma vez. Basicamente, é essa configuração que nós vamos deixar aqui no nosso Tiro 79. Só isso. Só lembrando, essa parte aqui do receptor, você vai ter que colocar em iBus se você estiver usando o FlySky FS6 e se você estiver usando o receptor com o mesmo protocolo do que eu mostrei aqui, instalei no Tiro 79. Beleza? Então, agora nós vamos consertar aquele motor que está girando para o sentido inverso. Lembrando que você também podia ter feito na hora que você está soldando. Você pode dessoldar e inverter igual a gente fez na TBS ou na TBS ou então no F450. Só que aí você vai ter que ficar mexendo nos fios ali que já estão soldados. Não é a boa. É melhor a gente entrar no BLHel e fazer a configuraçãozinha lá para ele girar para o lado certinho. Tá bom? Então, vamos ver como é que a gente faz isso. Muito bem. Então, para poder fazer a configuração aqui do ZESC, o sentido de orientação do ZESC aqui do nosso Tiro do 79, é bem simples. Primeiro, você vai ter que baixar esse aplicativo aqui, o BLHel e onde é que eu encontro esse aplicativo? Você vai entrar lá na loja do Chrome e lá você só vai digitar simplesmente BLHel tá? Pronto. Entrou lá, fez a configuraçãozinha, fez aí a pesquisa, você vai fazer, adicionar ao seu Chrome. Tá bom? Igualzinho que faz com o glorioso Clean Flight, o Beta Flight e tudo mais. Aí você vem aqui embaixo e tem aqui os downloads dos drives que você tem que baixar para poder você configurar e usar o seu BLHel tá bom? Depois basta você clicar aqui em Connect, tá? Lembrando mais uma vez que o drone está ligado com o cabo USB no computador e a bateria plugada, tá? E sem as hélices, tá bom? Inclusive aqui está falando que é justamente Make sure you have taken the propellers off, então, beleza, tá bom? Aí você vem aqui e Read Setup, beleza, ele fez aqui o escaneamento, aí tem uma série de configuraçõezinhas aqui, né, a temperatura máxima de Temperature Protection, essas coisas assim, não nos interessa agora. Direto ao ponto, o que você vai fazer? Lembra que nós vimos no Beta Flight que a rotação do motor número 2 ela estava incorreta, então o que você vai fazer? Simplesmente você vai vir aqui, o ESC número 1, ESC número 2, ou seja, o motor 1, o motor 2, tá? Motor 3 e 4. E aí o que nós vamos fazer? Simplesmente você vai vir aqui, ó, clicar aqui e vai vir no meu caso, né, o motor número 2 e colocar em Reversed, tá? Só isso, tá? E aí depois, é claro, você vai vir aqui em, aqui embaixo em Write Setup, né? E aí o que você vai fazer? você vai desconectar o seu BLHead, tá bom? Você vai desconectar. E aí moçada, o que nós vamos fazer? Vamos fazer aqui a configuração dos nossos motores, tá? Então eu vou ligar aqui o armar o drone, tá aqui, tá dentro do drone, tá dentro do drone, ou seja, consertou, pra dentro do drone, pra dentro do drone. Certinho então? Se você curte drones, gosta do assunto, se inscreva na coluna do drone. Toda semana a gente tem vídeo novo aqui pra vocês e a gente se vê na continuação aqui da montagem do nosso Tiro 79, tá bom? Um abraço a todos. Tiro 79, tá bom? Tiro 79, tá bom? Tiro 85, Tiro必an tá bom? Tiro 79, E assim ficou pronto.